Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos Ladeia e hoje eu vou apresentar para vocês a nossa scooter 3.000 watts homologada. Essa nossa scooter tem alguns diferenciais. Por exemplo, a velocidade e a autonomia dela é muito maior que as demais. Por exemplo, velocidade chega até 75 km por hora. A autonomia, a autonomia dela vai chegar até 45 km com apenas uma carga. Lógico que vai variar de alguns fatores como o peso e também o percurso executado por ela. Essa nossa scooter suporta até 200 kg e tem capacidade para duas pessoas, piloto e passageiro. Por ter uma potência maior, ela pode subir algumas ladeiras, por mais que sejam íngremes, com maior facilidade. Isso suportando até 200 kg. Tem alguns itens de série da nossa scooter que incrementam e valorizam o design dela. Vou citar alguns aqui para você. Por exemplo, seta dianteira e traseira em LED. O painel com odômetro completo, que é digital. Módulo de velocidade de fácil acesso. Além do farol também, que é de LED. Suspensão dianteira e traseira reforçada. Além de um encosto do banco traseiro, para dar mais conforto e comodidade para o seu garupa. Ela também possui freadisco dianteiro e também traseiro. Alguns outros diferenciais que a nossa scooter tem, são botão start-stop e partida remota. Além disso, a nossa scooter 3000 watts, ela já vem pronta e homologada para ser emplacada. Caso você deseje ou necessite emplacar a nossa scooter, ela já vem pronta e adequada para a devida homologação. É só pegar, emplacar e sair rodando pela cidade. Essas foram algumas características da nossa scooter 3000 watts da Smartweight. Caso você precise ou tenha algumas dúvidas sobre ela, pode mandar aqui nos comentários abaixo. Ou acesse nosso site para conferir. Não só este modelo, como outros disponíveis da nossa marca. Tanto no nosso Instagram, como também no site. Aguardo vocês, hein? Até mais! Tchau! Tchau!